Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. É importante que você põe em prática, é importante também que você comente para que a gente tenha esses feedbacks, esses conhecimentos estão de fato sendo úteis e você está podendo averiguar o sentido dessas informações no seu dia a dia. Isso realmente é muito importante para nós, ok? Vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, perceba como reflete sua realidade a partir do uso de lentes de percepção. Entenda que a sua percepção de mundo é algo transitório e que manifesta realidades transitórias. Abrir-se ao campo quântico de infinitas possibilidades é reconhecer em você o potencial de poder sempre trocar suas lentes para ver mais e melhor. Aperfeiçoe-se. Olha, essa questão das lentes de percepção, o que são percepções? Percepções têm a ver com crenças e crenças têm a ver com a forma dominante como a gente pensa e como a gente sente, como a gente gerencia as nossas emoções. Então pensamentos que se repetem constantemente, aliado a sentimentos, eles produzem crenças. E crenças estruturadas, o que a gente chama de sistemas de crença, produzem o que a gente chama de nossas percepções do mundo. Nossas percepções são as lentes como a gente observa, tem a ver com a nossa verdade, a verdade, ou seja, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem conexão. Então são lentes, são verdadeiras lentes de percepção. É muito importante que você observe há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como é que você percebeu o mundo. Então você pode perceber que certamente você usava lentes distintas. À medida que a gente se abre para novas realidades, à medida que a gente se abre para novas práticas, novas experiências, novas vivências, conhece pessoas novas, lê novos níveis, se abre para novos conhecimentos, a gente pode expandir essas lentes, ou seja, nós podemos ter lentes de percepções mais ampliadas. É isso o convite que a gente vem fazendo para que você possa ampliar, para que você possa ver ao longe, para que você amplie a sua visão periférica e que você se conecte, de fato, a esse campo quântico de infinitas possibilidades, com o objetivo sempre de evoluir, com o objetivo sempre de ter lentes cada vez mais apuradas, mais límpidas, de forma que você possa ver a realidade com o máximo de transparência. É uma realidade que contribua no seu processo de crescimento pessoal, no seu processo evolutivo, ok? Então perceba como é que você está usando a sua lente hoje e se abra para ampliá-la, se abra para evoluir na sua percepção. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que se interessam por esses temas e clicando nesse sininho aí você vai receber automaticamente uma comunicação quando um vídeo nosso novo entrar no ar. Então um grande abraço e eu aguardo você na próxima semana, tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!